O uso de anabolizantes pode ter causado a morte de uma jovem no Jorge Teixeira, na Zona Leste aqui de Manaus. A repórter Marquilze Pereira tem os detalhes. Marquilze? É isso mesmo. Lucilene Lima, de 29 anos, é autônoma. Ela praticava exercícios físicos, mas usava medicamentos para melhorar o desempenho na academia, segundo a família. Ela tinha apoio de um profissional de educação física. Até agora, amigos e familiares não entenderam o que aconteceu. Ela saiu de casa para fazer um lanche e teve um mau súbito. Já chegou morta no hospital. O laudo do ML não apontou a causa da morte. A família e os amigos preferiram não comentar o que aconteceu e o marido também está abalado. Marquilze Pereira para o Jornal em Tempo. Um homem foi preso suspeito de roubar um micro-ônibus no centro da capital. Este é Adalto de Medeiros Sirim, de 24 anos. Segundo a polícia, ele teve a ideia de roubar esse micro-ônibus. Tudo aconteceu no começo da manhã. Adalto teria roubado o micro-ônibus por volta das 5h30 da manhã. Quando o motorista saiu para trabalhar, viu que o veículo não estava na garagem dele. Foi então que a polícia militar foi acionada. Quando eu cheguei lá, olhei o carro, o carro não estava lá. Eu entrei em pânico. E depois disso, como é que foi? Acionei a empresa, a empresa acionou o GPS e eu fui com o telefone de moto atrás. Aí a gente conseguiu identificar o veículo, mas depois de muita peleja. Os policiais encontraram o micro-ônibus na rua dos Andradas, no centro de Manaus. A PM então encaminhou o suspeito até o primeiro distrito integrado de polícia. Visivelmente, sob efeito de entorpecentes, Adalto deve responder por roubo e será levado à cadeia pública da capital. E a Zona Sul foi alvo de uma operação da Polícia Civil nesta sexta-feira para combater vários crimes. 29 pessoas foram presas e 6 adolescentes apreendidos. A delegacia ficou lotada. A maioria dos presos já tinha passagem pela polícia. A operação foi deflagrada aqui na Zona Sul de Manaus. 29 pessoas foram presas e 6 adolescentes apreendidos. Todos com algum tipo de envolvimento em crimes contra crianças, adolescentes, idosos e mulheres. Nós temos homicídio, 3 por homicídio. Tivemos aí também alguns por lesão corporal. Tivemos tráfico de drogas. Tivemos também roubo, furto, estelionato e estupro também. Em um dos casos, o suspeito ateou fogo na casa da ex-mulher. Ele encontrou com ela, insistiu para que ela voltasse e ela falou que não, que ela não voltaria. Ele falou, então você não vai ter mais casa para voltar, eu vou colocar fogo na sua casa. E ele realmente fez o que ele tinha prometido e ameaçado ela. A operação contou com os policiais de várias delegacias especializadas, como o de crimes contra a mulher, crianças e idosos, além do grupo fera. No dia 2 de setembro ele foi lançado, nós atuamos em quatro zonas da cidade, mas agora nós estamos fazendo o Grito dos Anacentes de forma zonal. Porque cada zona tem a sua especificidade, a sua particularidade, nós vamos atuar de forma mais sitiada mesmo nas zonas, que a gente possa, de acordo com o trabalho que a gente tem realizado, com os levantamentos, com as denúncias, a gente possa atuar de uma forma melhor para atender os anseios da comunidade. A previsão é de que outra operação seja realizada ainda este ano, na Zona Norte, aqui da capital. Amanhã tem Vasco e Londrina na Arena da Amazônia. Um duelo entre times que estão no G4 da Série B. O time paranaense treinou agora há pouco. Priscila Gama acompanhou e traz as informações. É isso mesmo, Marcelo. O adversário do Vasco, o Londrina, treinou agora há pouco aqui no estádio Carlos Amite, na zona leste da capital. O técnico Cláudio Tencate trabalhou aí um treino mais leve, até porque o jogo já é amanhã. É um trabalhinho de saída de bola que a gente vai fazer, de posicionamento, mas não dá muito para intensificar o que eu gostaria de fazer. Então a gente, até a viagem, atrapalhou um pouco em função disso. Eu perdi praticamente dois dias, porque na saída de Londrina tivemos que treinar no período da manhã e foi curto. E aqui também o trabalho mais curto, até por conta do descanso e preservar a integridade física dos atletas. O Londrina briga por uma das quatro vagas na Série A do Campeonato Brasileiro. Se empatar com o Vasco, ele se mantém no G4, mas caso seja derrotado, pode ser ultrapassado pelo Náutico. A partida entre Vasco e Londrina é às 5 da tarde na Arena da Amazônia neste sábado. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. E o Vasco treinou agora à tarde na Arena da Amazônia. O time precisa ganhar para recuperar a liderança. Sara Lencar traz os detalhes, Sara. Pois é, Marcela, o Vasco da Gama treinou agora há pouco aqui na Arena da Amazônia. Olha, foi um treino fechado, então nem a torcida e nem a imprensa puderam acompanhar. Já no finalzinho, os portões foram abertos e a nossa equipe pôde pegar algumas imagens dos jogadores ainda em campo. Mas eles já estavam na parte final do treino, fazendo ali um bate-bola e trabalhando a parte física. A equipe do Gigante da Colina acumula 51 pontos no campeonato e perdeu a liderança para o Atlético Goaniense, que agora está com um ponto à frente. Além disso, o Vasco vem de duas derrotas, contra o Náutico e o Paysandu. Por isso, o jogo de sábado contra o Londrina é muito importante para o time. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Sara. E um projeto desenvolvido em uma escola da Zona Sul de Manaus tem incentivado a leitura. É para crianças de 2 a 5 anos de idade. Faz parte da Semana do Livro Infantil. Olhinhos bem atentos nos livros. A maioria dessa turminha aqui ainda não sabe ler. Ainda. Mas já temos vários contadores de histórias. É com as figuras e muita criatividade que o conto ganha vida. Pelas mãos de Vitória, a princesa que não queria aprender a ler se transformou em uma historinha só dela. Para ela, o gato virou cachorro. Ela é uma princesinha. Princesinha. E do lado dela, o quê? Hum, é o cachorrinho dela. Olha os braços dela, fininho. Estamos em um piquenique diferente. Os livros são alimento. Todos os alunos apreciam um prato cheio de conhecimento e diversão. Aprendi que cada coisa tem um nome, é uma palavra. O projeto é desenvolvido nessa escola na Zona Sul. É para crianças de 2 a 5 anos. Faz parte da semana do livro infantil. 200 escolas municipais participam com alguma ideia. A atividade é feita na semana que antecede o dia das crianças. Para a gente enfatizar, não é que a escola só trabalhe nesse período com a literatura. Ela trabalha diariamente com esse incentivo. Mas agora, qual é o objetivo dessa semana? Eles estão intensificando, eles estão vivendo dramatização das próprias histórias que eles estão lendo. Tem criança que já está lendo, que lê para o coleguinha. Saber ler constrói o pensamento de pequenas letras que se transformam em palavras até chegar ao livro. O objetivo da semana literária infantil é esse. Fazer com que os pequenos saibam o valor da leitura. E isso tem dado certo, sabia? Porque desde 2011, o número de leitores cresceu 6% no Brasil. Hoje, são 106 milhões de pequenos leitores. Na sala de aula, a professora também incentiva. Todo mundo está tendo na porta aí. Através das histórias, eles tiram os valores éticos, as expressões. Eles conseguem interpretar novas histórias, criam um mundo de fantasia, ressignificam alguns conceitos. Nas escolas públicas, o ensino é diferente das particulares. Mas quando o assunto é leitura, todos estão empenhados. Nessa escola particular, na Zona Centro-Sul, por exemplo, toda semana, os pequenos vão até a biblioteca. Aí já viu, né? Eles começam a viajar em um universo novo. Gostaram da historinha? Quem gostou de gritar? Ui! Ui! Nessa historinha que eu contei do perigoso, no final ele mostra que, na verdade, o crocodilo não era perigoso. Ele só queria um amigo. Então, eles se interessam em histórias que mostram valores pessoais, morais e virtudes também. De acordo com dados, o brasileiro lê, em média, 2,54 livros inteiros, ou em parte, no período de três meses. A coordenadora pedagógica sabe que o estímulo para estes pequenos é essencial. Então, todos os dias nós estimulamos nossas crianças à leitura. Eles têm um momento com a professora Nora do Conto e também, depois da higienização, é distribuído livros de história para que eles contem as próprias histórias. E também folheiem, porque através da leitura visual, eles também estão aprendendo e estão sendo estimulados à leitura. A leitura é uma atividade que estimula a reflexão sobre os nossos princípios, valores, pensamentos e atitudes. É preciso exercer esse hábito. O livro é um brinquedo feito com letras. Ler é brincar. Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. Tem também o nosso número do WhatsApp que está aqui na sua tela, para você mandar uma mensagem e sugerir matérias para a gente. Uma ótima noite para você, lembrando que amanhã tem o Jornal em Tempo um pouquinho mais cedo, às 10 para as 6, com a apresentação da Márcia Lasmar. Um ótimo final de semana para você. Jornal em Tempo de hoje.